Ô Zé, você tem certeza que esse é o jeito mais seguro de subir esse piano? Tem empresa que cuida disso! É demais, problema de lojinha, você tem que ir comigo mesmo. Essas empresas aí custam uma fortuna. E se a gente consegue, a gente vai ficar com moral com o condomínio novo aí, com o morador. Aí, ainda falta bem uns 10 andares. O Zé e o Edmilson não vão subir pra dar uma força, não? Ô Brila, tá doido? Isso aqui tá pesando demais, trem. Eu tô ficando em bordô já. Aí, Gervásio, não solta agora não! Ô Gervásio! Ah, meu Deus, Dano, Zé temer, caiu o piano e o Reginaldo. Eu seguro o piano e você o Reginaldo. Não! É você o piano e eu o Reginaldo. Tá tudo pelo interfone, tenta pegar os dois, Zé temer.